Estamos de novo no mundo da moda e da beleza. Um mundo fascinante, onde os criadores desenvolvem e experimentam cada dia novas tendências, tentando ajustar o espírito do tempo com a beleza eterna. Pela mão de Dusty Fleming, que esteve recentemente em Portugal, vamos percorrer um pouco os caminhos dos bastidores e passarelle, onde é imperioso ter uma atenção completa e pormenorizada com a imagem. Mas se a imagem no seu conjunto tem que ser agradável e harmoniosa, são os cabelos, no entanto, o centro de todas as atenções, exigindo por isso o melhor tratamento, o melhor cuidado. Dusty Fleming, o famoso cabeleireiro estilista, deixou clara a sua mensagem por altura do lançamento de uma nova revista. cabelos lindos e saudáveis, são resultado de uma grande atenção. Atenção essa, podemos nós acrescentar, que passa pela informação atualizada sobre os problemas dos cabelos, respondendo ao interesse manifestado por muitos profissionais e consumidores. Atingir esse objetivo é uma tarefa que exige colaboração ativa entre todos os interessados, aproveitando a experiência de profissionais de renome, como Dusty Fleming. Esta é a aposta de Sunsilk Air Care. Sunsilk Air Care responde a todas as dúvidas, a todos os problemas que tenha com o seu cabelo. Sunsilk Air Care é o pioneiro de uma nova relação entre a indústria, os profissionais e o público. É também por isso que Sunsilk desperta a estrela que há em si. Sunsilk Air Care é o pioneiro de uma nova relação entre a indústria e a indústria.